oi galera eu sou Henrique hoje quero que não tá por causa que ele não ele mora não de mim não dá não é essa é minha casa vocês quer que eu te mostro minha casa inteira aqui tá bom aqui eu corto meu pai da minha mãe e do Miguel também aqui é nosso quarto e aqui é o banheiro é pouco mais deixa eu vou deixar meu vídeo por aqui tchau e fui